Oi! Como é que é família? Tudo bem com vocês? Aqui no Miquel, eu sou o Batista Mirá. Hoje vou reagir a um vídeo de Moçambique que eu encontrei aqui no Facebook. Eu falei, ah, vou reagir. Estão muito à vontade. Eu quando vi esse vídeo, eu falei, não, estou muito à vontade. Eu preciso mostrar isso para o meu público. E aí pessoal, estamos aqui com uma convidada. Como chamas? Irasema. 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 Pôde fazer a ele qualquer pergunta. Até a próxima. Em que posição tu me comeria? Porra, estão mesmo sem, estão falando mesmo na cara agora. Agora mesmo é sem, é sem tabu. É? Não, 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 eu ia fugir. Em que posição eu te comeria? É, eu não sei qual é o nome da posição. Eu acho que ela gostou, detalhe, olhar realmente fixamente nos olhos. Isso é, isso é olhares. Mas tu vai ver a posição em que estão com as, com as duas pernas no meu ombro. E ela te carregaria assim. Aguentaria assim. Mas aguentar. Te carregar. Ah, que isso. Não, mentira. Eu sou te carregar. Família, espera aí, vou bater para ele. Que entrevista é essa? Ah, quer dizer outra questão? Não. Quer dizer uma questão para ela. É... Qual é a nota que tu me das? Oito. Bom, ela está querendo alguma... Ela está querendo alguma coisa. Ela está querendo alguma coisa. Oito. Por quê? Ui, também você já está fazendo a confusão. Ela já te gostou. Já te deu oito. Você também... Os dois pontos que faltam. Ainda não viu lá embaixo. Sim. Ela é embaixo. Só lá embaixo. Você vai falar o maninho. Ela diz assim. Ei, só lá embaixo. Eu amo o pessoal de Moçambique. Inclusive, um beijo para o pessoal de Moçambique que me acompanha. Vocês são o maninho. Muito obrigado, pessoal de Moçambique. Vocês estão aqui. Depois eu te mostro. Então fica timido agora. Que esperam ou não queres? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Que isso? Queres ver ou não queres? Uma confissão do ano passado. Confissão. Sim. Me apaixonei por alguém que não devia. Todo mundo faz isso. Todo mundo erra. Cadê comigo? Todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar. Quando custou para colocar o silicone? Na bunda. É verdadeiro. Posso dar um toque? Pode virar? Não, 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 não. Está demais. Esse é atrevido. Tem que vender curso. Eu não tenho essa coragem. Eu, Batista, não tenho essa coragem. Para mim é vontade de respeito. Eu não faço. Eu não tenho essa coragem. Eu não tenho essa boca. Eu não tenho essa lábia. Eu não tenho. O que me chamas? Alina. Que isso? Alina é a mulher da minha vida. Pega aqui. Alina, certo? Sim. Ah. Põe muita informação. Não sou vídeo. Ju. Essa aqui lhe fizeram o quê? Está machucando homens incríveis. Olha o outro. O que me fazia? Questões. Eu quero saber. Tu preferes claras ou pretas? Prefiro a ti. O Cristiano Ronaldo. Ele está carregando o Sonska. Ele está carregando o Pogba. Ele está carregando o Rashford. Ele está carregando a família Clem. Oh my God. Tímidas ou safadas? Ai, me escolhem. Eu quero dar primeiro. O que é isso? É um sué que vai ser agora na minha infância. Tenho uma surpresa para vocês que só chegou às quatro. É para fazer de uma questão para ele. Qualquer? Qualquer? Qualquer. Se dessem um milhão e as daram o teu... Cala a boca, moça. Cala a boca, moça. Cala a boca! Um milhão de quê? Não, espera aí. Ele perguntou um milhão de quê? Você está pensando? Medigais? Medigais não. Dólar. É para dar a quê? A qualquer pessoa. Um homem. Um branco, outra ria. What the fuck, bro? Demi-me uma nota de zero tens. Ela bola na verdade de vestida. Vestida, sorry. Mas ele vou te dar. Sim. Como te chamas? Piscina. Piscina? Mal. Nem prezeite e falava. Hoje vou fazer qualquer questão para ele. A moça, só nessa transição que vimos agora, ela já está lhe comendo com os olhos. Olha isso. Ela lambe os... Solteiro. Eu estou solteiro. Você chega? Você pode dar gosto. Você pode o quê? Dar gosto. Desaparecer. Desaparecer? Ela está levando. Você está solteiro? Depende. Você está solteiro é foda. Não, não, não. Não dá, não dá, não dá. Ai, ai, ai. Não tem que perguntar. Ele está vazando a questão. Sou. O que julga as gamers foi? Não, não dá, não. É jogo. Vou simplificar. Pegarei a gelo? Não. Espera aí. Mentira. Eu sou o nome de pelo porque és mulato. Cala a boca, moça. Ele não se identifica como mulato. Sim, mulato. Ele se identifica como negro. Xê. Mulato. Que negro tem mulato não tem? O que eu tenho que ele não tem? A cor da pele? Você quer black maningo? Black e black maningo. Neres. Neres. Essa moça está querendo, essa moça está querendo muito. Três dias, está duas semanas, está dez dias. Está um mês sem coisa, sem fazer as coisas. Os quem é quem, as cora coisas. Responde. Não sei. Conquistamos lá, convence-me lá. Mandou uma cantada. Vai tomando teu gaseiro de difícil. Família de Moçambique, só me confirme. Ela é o mais bonito de Moçambique. Família de Moçambique. Acho que o vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um beijo, que não é um abraço pessoal de Moçambique. E é isso aí, estamos juntos. Giram mais vídeos aqui. E vai reagir sempre, 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 sempre. Sempre a subir.